Olá, meu nome é Eduardo Mamed e hoje a gente vai falar sobre subir lista de clientes. Então pessoal, subir lista de clientes é uma coisa que normalmente a gente faz na implantação para o cliente, a gente sempre sobra a primeira lista dele, porém tem outras usabilidades para a lista que a gente ainda não utiliza e que você pode utilizar no seu dia a dia. Eu vou te ensinar alguns itens aqui que é importante para que você não bagunce a sua lista de clientes. Então beleza, primeira opção é só eu vir aqui em Upload e aí vai ter a opção de eu conseguir descer uma planilha modelo. Essa planilha modelo é a que deve ser importada nos clientes, tá? Eu vou abrir ela aqui para vocês verem. Ótimo, abrindo a lista aqui, você vai ter as informações, nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, todos esses itens que você pode alterar aqui dentro e colocar. É bem importante comentar o seguinte, a gente sempre gostaria que vocês passassem latitude e longitude para a gente poder pegar certinho a localização do cliente, porém se você passar só o endereço, a gente já consegue achar lá dentro, porém o endereço tem que estar completo. Vamos dizer que você subiu uma lista e você colocou o endereço, só o nome da rua e o bairro. O nosso serviço de mapa, ele vai tentar pegar isso aí e achar o melhor ponto dentro do mapa, o melhor ponto de latitude e longitude para esse endereço que você passou. E tem uma regra, ele vai pegar a rua e vai sempre colocar, como ele não sabe qual ponto da rua que é, ele vai sempre colocar o mais ao norte possível daquela rua. Então é sempre legal você colocar o nome da rua e o número, o bairro, a cidade e o estado. Assim fica bem fácil de achar e você vai ter uma maior assertividade na sua lista de clientes. Outra coisa legal que tem dentro aqui é que a gente também já pode subir os responsáveis por cada cliente, caso você já tenha uma carteira de clientes. Lembrando que pode ter mais de um responsável por cliente, é só separar eles por vírgula, tá? Mas é importante o seguinte, quando eu venho aqui dentro do meu cadastro, dos meus colaboradores, não, eu tenho até um lugar melhor. Se eu vier aqui em Nova Tarefa e buscar os meus colaboradores aqui, alguns têm cargo, tá vendo? E esse cargo tem que ser colocado no nome do responsável. Então, por exemplo, Alexander Camargo traço desenvolvedor web júnior. Não pode ter espaço entre esse traço, tá bom? Alexander Camargo traço desenvolvedor. E aí você vai conseguir subir essa lista já com os responsáveis. Eu quero colocar mais de um colaborador. Qual que é o Alexander, vírgula, Amanda Nunes traço gestora TI. E aí eu consigo botar os dois lá como responsável por aquele cliente. Tá ok, e agora? Eu já subi a minha lista de clientes, porém eu quero alterar todos os meus responsáveis. Legal. O que eu preciso fazer? Eu exporto a minha lista de clientes. E eu vou alterar, e eu vou pegar essa minha lista que eu peguei aqui, e jogo na minha planilha modelo lá. Tá. Sempre responde sim. Eu pego ela, jogo na minha planilha modelo. Lembrando o seguinte, caso eu não queira de jeito nenhum que eu duplique os meus clientes lá, tanto o nome do cliente, como o nome do endereço cadastrado aqui, não pode ser alterado. Se eu colocar um espaço aqui, no meu cliente, colocar um espaço a mais, ele já vai considerar que foi alterado, e vai duplicar aquele cliente. Tá ok? Então caso eu queira subir uma lista, e fazer alterações lá dentro, eu não posso de jeito nenhum, mexer no nome do cliente, e no endereço do cliente. Tá beleza? Tirando isso, eu consigo fazer alteração de todos os outros itens aqui dentro. Se eu subir outros responsáveis, igual tá aqui, ó, Murilo Alva, Alexandre Carmargo, e assim, eu consigo fazer alteração de responsáveis. Ele troca os que estão lá pelos que eu subi aqui nessa lista, porém, grupos de clientes, ele não, ele na verdade, ele não altera, ele só acrescenta, tá? Se eu vier aqui na minha lista modelo, clientes de modelo, em grupos, eu colocar um outro grupo aqui dentro. Ele não vai alterar o grupo que tá lá, ele só vai acrescentar esse novo grupo que eu coloquei aqui. O segmento, ele faz a troca, e muda pro novo segmento que eu coloquei aqui, assim como o responsável, ele faz a troca, e muda pelo novo responsável que tá aqui. Tá ok? Então é muito legal pra vocês, utilizarem essa opção de subir lista, pra caso eu queira fazer uma alteração de segmento, uma alteração de responsáveis, ou acrescentar um novo grupo pros meus clientes. Assim, eu não preciso acrescentar um por um nos meus clientes, e posso fazer isso numa lista direto do meu Excel. Beleza, eu fiz as alterações, lembrando, eu não posso mudar nem o nome, nem o endereço. Lembrando que o Live Studio de Live Studio também faz parte do endereço, tá pessoal? Não alterando isso, todos os outros itens eu consigo mexer, manipular, pra que eu faça essa alteração na minha lista, tá? Ok, fiz essa alteração, eu venho em Upload, Importar Clientes. Escolho o meu arquivo que eu quero subir, importo ele e mando subir. Caso ele dê alguns erros aqui, ele provavelmente vai mostrar onde é que tá tendo um erro em algum cliente, pra que você faça a alteração. Ele vai mostrar a linha daquele cliente, pra fazer a alteração, porque talvez tenha dado algum erro no nome, alguma coisa assim. Eu posso só vir no meu Excel, ou procurar pela linha que tá com um problema, ir lá e fazer o ajuste. Beleza. Qualquer problema que você tem em relação a isso, você sempre pode chamar a gente aqui na Alvo, é só vir nesse íconezinho lateral aqui, botar seu nome e e-mail, já cai direto aqui pra gente, a gente vai ajudar você a subir a sua lista, e fazer essa alteração, tá ok? Mas é bem tranquilo, lembrando sempre aquela questão do endereço e do nome, e os outros, fica bem tranquilo de você fazer as alterações, pra da maneira que você quiser, e renovar isso daí. Ok, pessoal? É isso aí, a lista de clientes é isso. Muito obrigado, e até a próxima.